Olá amigos, aqui é Aquele Cara continuando a nossa série Let's Play do Infinity Stretch Dragon Quest The Adventure of Die aqui no Playstation 5, o jogo recebemos antecipado aí, da Square Enix. Muito obrigado pela parceria e confiança, a gente tinha parado o vídeo anterior nessa luta aqui contra o Baron. Eu espero que a gente tenha a melhor sorte aqui dessa vez, porque a gente pegou bem o timing dele da outra vez, estava faltando bem pouco aí para conseguir passar, então, vejamos se agora a gente consegue jogar bem bastante aqui. Vou jogar tal, ajuda aí o Gomechan, agora eu tenho que me ajudar também ele, né? Vamos lá. Tipo, não parar em pé em cima de raios, por exemplo, é uma ótima ideia, né? A gente agora deu para entrar no hit, por aqui, vamos lá. Ou não, né? Tá, fica como o aquecimento aí, foi muita muita sede ao pote aqui, agora a gente manda bem aí. Dá para começar, por exemplo, já agressivando ali. Ajuda bastante, olha. Ajuda bastante, olha. Isso, olha. Fica o Grog aí. Aí, no terceiro pulo, dá para usar o bom golpe. Ah, tá bom que pegou ele ali. Ah, tá bom que pegou ele ali. Isso aí. Isso aí. Isso aí. e aos pouquinhos a gente vai se arrumando aqui ó lá bate mesmo esquema de novo achei que ia ser massa rodar, rodar e fugir obrigado Gomechan por corrigir aí meus vacilos até onde dava é um barril com vida se precisar também ele vai mandar um golpe agora era bom eu ter escapado mas como falei ainda tem uma vida ali se precisar ó essa aqui foi bom essa cena aí já tinha feito só bater nele para garantir que vai ter um respiro aqui ó vamos lá pegar a vida escapei mais na sorte ali que qualquer coisa né ele vai dar aquela baita espadada de novo tá freou isso é bom ah não não pegou ele como é ele mudou um pouco o padrão ali cara vamos ver se isso aqui corta ele né porque cortou e aí e aí eita isso aqui eu não tinha visto ainda não mas você tá usando esse golpe agora colado na parede ali aí fica difícil né bem que é uma apelaçãozinha final ali e aí é meio que a margem de erro zero né tudo bem bom se bater certinho aí foi boa nossa mas é cheio de coisinha para memorizar e lá vai o que é a lâmina da leona ora 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 não é uma pena quando um cavaleiro dragão luta com a aura dracônica em força máxima armas normais e armadura não conseguem aguentar o poder e queimam no seu caso você focou toda a sua aura no seu braço direito e nenhuma arma no mundo poderia sobreviver a um poder tão imenso exceto por essa aqui essa aqui é a lâmina do dragão demoníaco a única espada no mundo que aguenta a aura dracônica então veja só uma lâmina assim pode aguentar o poder máximo do cavaleiro dragão talvez eu não tenha a magia do poder de dor ora mas a vitória está no horizonte mesmo assim agora veja por conta própria Krokodain vamos lá é agora o Dai precisa de ajuda e eu tenho um plano Krokodain você acha que tem força restante para me arremessar toda essa distância até lá terminou bom vai lá faça isso seu lixo humano Krokodain seus ataques não vão conseguir Toma Dai, tente usar isso Não é tão forte quanto o Baran, mas ainda assim é uma lâmina lendária sombria Que inteligente Mas ninguém pode enganar o grande Baran Maldito seja Dai, termine rápido com ele Nem mesmo a lâmina sombria pode aguentar seu poder por muito tempo Muito bem, isso aqui vai funcionar Eu senti no momento que nossas lâminas se cruzaram Essa arma não é nem tão perto do teu poder da minha lâmina do dragão Eu vou esmagá-la num único golpe Usando meu ataque máximo gigabreak O que? Mesmo eu só posso imaginar o poder destrutivo que pode ter Quando usado na forma dragonoide Então prepare-se para ser obliterado Bom, não acho que você tem energia sobrando para isso O petisco que você usou agora era o Zepo Você não tem poder mágico restante para fazer mais nada E sem isso, certamente nós vamos vencer Com todo o meu poder O ataque do Mestre Van, a lâmina do Hünko Finalmente Com todas as minhas memórias que o Pop restaurou E a força que eles me deram Você não vai ter chance alguma Silêncio Então, o que aconteceu comigo? Será que eu morri lá atrás? Bom, obviamente Eu usei o Megante Cadê o Baran? Ele não está aqui Então, se isso aqui é o Além Ele foi para outro Além Ou algo assim Pop? Quem é? Sou eu É o Gome-chan E aí, o que você sabe? O Gome-chan está falando Então, acho que qualquer coisa é possível nesse lugar Você vê que você também está morto? Pop, não vá para esse lado Você vai entrar na terra dos mortos E aí não vai ter como voltar Se você for para lá Olha, agora que você menciona isso E meus pés continuam se movendo Acorda aí, seu tolo Você não vai simplesmente desistir e morrer, vai? É tipo, percorrer um longo caminho juntos Se você morrer Se você morrer, eu Olha, sinto muito, Gome-chan Mas terminou para mim agora Honestamente, é um milagre Que eu tenha sobrevivido Tanto tempo assim Minha força só pode me levar Até Certo ponto Você verdadeiramente ainda é só uma criança Cai num truque assim Você não tem mil anos de experiência em batalha Então, isso aqui é o fim Pop, seu estúpido Seu fracote O quê? Você nem conseguiu vingar o mestre Evan E já está desistindo Você é patético Eu te odeio, Pop Ora, seu pequenino Não vou deixar o bebê chorão Que nem você me chamar de patético Tá bom? Tá me escutando? Eu tentei o máximo que eu podia Seu mentiroso Dai ainda está lá fora Ele está sozinho Naquela luta E você está abandonando ele É patético Você é um covarde Olha, cuidado com sua boca Seu 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 Vermezinho Estúpido Eu posso estar morto Mas Eu vou Eu nunca vou te abandonar Dai Caia Para o meu Gigabrake Impossível Como é que ele está soltando um feitiço? Agora Agora Acordo Otá O que é isso? Olha, não acaba o capítulo de ganha, nível aí, fortalece, todo mundo vai... O símbolo do Dai está no seu punho? Vai ser poderosa essa memória aí, hein? Ainda tem mais capítulo 5, ó. Adeus ao pai. Ele está vivo, o Dai está vivo. O Baron hesitou por um segundo com o ataque surpresa do Pop. Significou que o stretch do Dai foi um pouco mais rápido e ele evitou tomar um acerto direto do Baron. Dai, você está bem? Sim, graças a vocês, eu devo uma a vocês. A lâmina se desintegrou? Bom, foi tudo reduzido a cinzas, mesmo com suas propriedades mágicas, nunca vai poder ser restaurada. Então a lâmina sombria já era. Ryungo, eu sinto muito. Não se preocupe, sua vida era o mais importante. Obrigado, Ryungo. Espera um segundo. Cadê o Pop? É, ele deveria estar bem, também. Foi ele que te salvou no final das contas. Não, ele... É tarde demais. Eu não consegui levantá-lo. Isso é impossível, quer dizer, ele agorinha... Eu não sei, eu não entendo por que isso aconteceu, mas ainda assim... O meu feitiço não está funcionando nele. Não, não pode ser verdade, por favor. Abre seus olhos, Pop. É, eu bora. É, eu bora. É, eu bora. Não tente blefar. Eu sei que você não tem mais nada de força restante. Nenhum de nós tem. O seu coração definitivamente parou, então... Como? Será que o vínculo emocional com seus camaradas realmente causaria algo tão poderoso assim dentro dele? É um milagre? Será que é possível? Que irônico, o poder dos dragões, a magia dos escrituras sombrias e o coração de um humano. De todos os três dons dados pelo Cavaleiro do Dragão, pro coração humano, o que eu achava que era o mais inútil, foi o que me causou um dano mortal. O que você está fazendo? Dino, eu não tenho mais nada para dizer, siga o caminho que você achar que é o certo. No entanto, no entanto, esse mundo não terá lugar para dois cavaleiros do Dragão. Uma vez que minha lâmina esteja restaurada e minhas feridas tenham se curado, nós vamos resolver isso. Você vai voltar para o exército sombrio? Não, eu não lutarei mais por essa causa. Se você conseguir me derrotar, então vá e destrua pelo bem do seu povo. Mas se eu te derrotar, então eu vou destruir toda a humanidade. Como é que você ainda pode dizer isso? É tarde demais para mudar os meus caminhos. Já vivi muito tempo assim. Olha seu velho teimoso. Diga o que você quiser. O que é o Pop? Ele está com um pulso? Ele está vivo de novo? Essa é a primeira e última vez que eu estou dando um presente para um inimigo. Tino, não, quer dizer, Die, você foi avisado. Ele reviveu o Pop com o poder do Cavaleiro do Dragão? Vara se reconectou com seu coração humano. É por isso que, para se resmir de seus pecados, ele quer que o seu filho termine com isso. Ele é tragicamente poderoso, mas para sempre solitário. Caraca, ainda tem história com o aviso final. É o pior resultado possível. O Baron sobreviveu e os poderes do Dai aumentaram ainda mais. Nesse ritmo, eu... Comandante Hadar, o rei Vern está te invocando. Hadar, levante sua cabeça. Peço perdão, rei Vern. Como seu superior, o fracasso do Baron é minha responsabilidade. Quando ele voltar, eu vou me certificar que... Chega disso. O Baron provavelmente nunca vai voltar. Considerando seu comportamento no passado, Eu duvido que ele vá fazer algo a não ser que envolva o garoto. O verdadeiro fracasso e o seu crime foi esconder que a linhagem do Cavaleiro do Dragão Dai estava escondida de mim. Essa bagunça é resultado dos seus joguinhos mesquinhos. O Baron é o único ser no mundo que tem o poder de resistir a mim. Convencê-la a se tornar um aliado não foi uma tarefa fácil. Eu sou um homem tolerante. Eu tolero até três falhas. Primeiro, você nos custou os reinos de Homus e Paprika e permitiu que dois comandantes da legião fossem para o outro lado. Então, na ilha de Valge, apesar de liderar um exército inteiro, Você fracassou em matar o garoto. E agora, esse incidente com o Baron. No entanto, Eu não me esqueci que foi você que derrotou o herói Havan. Havan, essa é a sua última chance. Na próxima vez que você aparecer perante mim, Se você ainda não tiver acabado com Dai e seus aliados, Minha paciência vai acabar. Você está me entendendo? Sim, vou apostar e usar toda a minha vida nisso, meu rei. Muito bem, então suma. Ele não deveria só matá-lo, senhor? Eu dei a ele o corpo máximo. Se ele não puder vencer, Então a fraqueza estará em sua mente. Levado ao desespero, Ele pode provar o seu valor. A gente pode matá-lo a qualquer momento. Então vamos sentar e curtir Último ataque da legião do Havan. Zaboeira, Eu quero que você invoque a legião mística imediatamente. Chamarei os guardas de elite. Vamos reunir todas as forças restantes E lançar uma ofensiva em massa. Groto, seus aliados patéticos não vão sobreviver. Espera só um minuto, Lorde Havan. Esse plano já falhou com a gente uma vez antes. O grupo do Dai não vai ser derrotado só pelos números, entende? Se o seu poder realmente rivaliza com o mestre dragão general Baran, Um ataque cuidadosamente planejado de assassinato É a nossa melhor opção agora. Assassinato? Você já esqueceu da furia do Rei Verne? Dificilmente essa é a hora de escolher muito como você vai cumprir o seu dever. Muito bem, então deixarei isso com você. Depois do ataque do Baran, Dai e os outros foram descansar um pouco. O Pop insistiu em ficar de guarda contra ataques futuros, Dizendo que ele estava em muito melhor forma que o resto deles. No entanto, isso foi só para convencer o resto. Na verdade, o Pop também não estava curado. E mesmo assim, ele patrulhou a área, Querendo ser útil para todo mundo. De repente, ele encontrou com o Ma'am, Que deveria estar treinando. Empolgado de vela de novo, Ele perguntou como é que foi o seu treinamento. Ela respondeu que ela deixou ele em pausa, Por estar se preocupando com todos os outros. Na verdade, ele não era Ma'am, Mas é assim o Zaboeira disfarçado. Uma fragrância doce e cercoária, Fazendo o Pop ficar tonto. E depois que o Zaboeira desfaqueou ele com suas garras, O Pop caiu paralisado. O incenso sombrio do Zaboeira colocou o Ryunko e os outros em sono profundo. E uma vez que o Hada reapareceu, O Pop estava de novo em grave perigo. Com o último recurso, O Pop pediu para que parasse com táticas tão viz. Dando de contas, até o Crocodone percebeu no fim, Que tem algumas coisas mais importantes na vida, Do que apenas a vitória ou a derrota. O Hada estava sem palavras, Mas Zaboeira declarou, Que não fazia sentido ficar, Hesitando, E foi acabar com o Pop ele mesmo. Você morreria de qualquer jeito, Se eu te deixasse sozinho, Mas alguns golpes eu tenho certeza que você vai morrer. É hora de morrer. Tire suas patas sujas dele. Mato, 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 Mato. Você precisa melhorar a sua percepção. Nunca se esqueça disso. O mago deve estar sempre focado e deve ser o membro mais concentrado do grupo. Todo o resto pode ficar meio empolgado e distraído, mas você precisa ficar calmo e gélido em qualquer circunstância. Pelo menos é isso que eu fazia quando eu trabalhava com a Havan. Ah, agora eu reconheço você. Você ficou do lado do Havan e de sua resistência. Disseram que você era o mais poderoso e grande feiticeiro entre os humanos. Sim, eu tô vendo que você ainda é o Lord Terceira Categoria. Você não desiste. E agora eu tenho que fazer a limpeza aqui. Além disso, você matou um dos meus únicos amigos. Hoka, Havan, todo pessoal bom já se foi. E vagabundos que nem você e eu continuamos escapando disso. Que mundo mais feio que esse é. Então, aqui está o acordo. Eu vou te mandar para o além para que você possa se desculpar com o herói Havan. Seu velho estúpido, você vai ver. Só um feitiço e você vai virar cinzas. Bom, ele não está curando de cara o veneno. Deve ser muito poderoso. Dois feitiços de uma vez. Agora, vamos ver que tal isso. Como é que um mero humano pode fazer um feitiço desse? Não deveria ser possível. Você realmente achou que era o único que podia fazer isso? Supera isso. Saboeira, pare de ficar rolando aí no chão. Se apressa aí, me ajuda. Bom, você vai se arrepender de ir contra nós. Vintor, agora você vai ver o que as cartazes sombrias são verdadeiramente capazes. Não, meu mentor está em perigo. Nesse ritmo, todo mundo na cabana vai morrer também. Não, vamos lá, cara. De favor, acordem. Coco, Dane, Junco, Leona, die. E aí, Junco, Leona, a gente conseguiu mais. O meu incenso sombrio deveria ter deixado você dormindo, como um bebê. Eu ouvi o pop, ele estava chamando por mim. Agora você vai ver. Isso é o que acontece quando você tenta machucar meus amigos. Maldito seja, garoto. Você nunca mais vai fazer isso, tá entendendo? E concentrou todo o seu poder no seu punho e refletiu o feitiço com o próprio. Até eu não consigo fazer isso. Dai, você está bem? Ah, sim. Você conseguiu. Hada, dessa vez, deve estar acabado, não é? Bom, não sei sobre isso. Ele fica mais forte a cada vez. Sinto muito. Mais uma vez, é você que está me salvando. Mas, sabe, eu aprecio o que você disse sobre nós. Sabe, sobre a gente estar sempre te apoiando também na retaguarda. O que aconteceu? Isso é... Como é que a gente ficou dormindo durante uma explosão desse tamanho? Bom, o Zaboeira e o Hadlar estiveram aqui, agora em... E todo mundo dormindo. Ah, graças aos deuses pelo feitiço de Zoom. Aqueles... Fedeiros sujos. Duvido que o Hadlar tenha sobrevido à explosão também. Depois de toda a ajuda que eu dei pra ele, ele continua inútil. Agora eu vou ter que procurar o Mr. Verne. Que, Lord Hadlar? Zaboeira, você não pode me trair. Goste ou não, eu e vocês estamos no mesmo barco. Se você tentar ir pra outro, eu vou te destruir. Você acha que eu não faria isso? Eu vejo cada movimento que você faz, meu amigo. Até a sua pesquisa sobre seres superiores. Acho que é hora de você compartilhar seus esforços comigo. Os discípulos de Havan estão ficando mais fortes a cada dia. Fortes até demais. Esse corpo que o Rei Verne me deu não é o suficiente pra manter o ritmo. Eu preciso de ainda mais poder. Poder de um Dragonoz, Baran. Minha força precisa ser maior que qualquer coisa que eles já viram. O mundo inteiro vai tremer. Entendo, isso explica o símbolo na sua mão. Poder impressionante. Estou vivo por sua causa. Sentimos muito, a gente caiu numa armadilha invocada por Zaboeira entre todas as pessoas. Assim, não deveriam se culpar. Eu culparia aquele que deixou as emoções nublar em seu julgamento. Não acredito que o Hadlar seguiu os esquemas de Zaboeira. Ele sempre preferiu a abordagem da Força Bruta. Bom, ele percebeu que estava superado. Agora que ele aprendeu que o herói é o filho do lendário Cavaleiro Dragão. Aí, mentor, você sabe alguma coisa... Você sabia que tinha alguma coisa diferente sobre o Dai, não sabia? Não acho que deveria ter compartilhado essa informação um pouco mais cedo? Você realmente demorou pra aparecer, não foi? Eu sabia que aprender sobre a profecia do Cavaleiro Dragão seria um grande fardo pra você, Dai. Não há nada que eu possa fazer pra ajudar com isso. Eu só conheço uma pessoa que poderia ajudar. Então, eu escavei isso aqui. O que é? Um livro velho, sujo? Essa marca... É... É isso aí, o lendário livro de Havan. Havan, o herói, registra todos os seus amigos. Habilidades, feitiços e teorias pra ele e pra futuras gerações. Foi escrito à mão e contém todo o seu legado. E todo o nosso treinamento, o mestre nunca mencionou. Era isso que você estava procurando, então? Encontrei na livraria de Carl, sua terra natal. Pensei que talvez você fosse fazer um uso melhor disso. Olha só essa passagem sobre habilidades baseadas no ar. Tem três partes. O livro da terra é sobre combate, enquanto o do mar é sobre aura. E o livro do ar é totalmente sobre a alma. Então, para e... Bom, Leona, você poderia ler aqui? Eu não estou conseguindo ler muito bem. Para os feridos e perdidos, a derrota não é pra cair de suas feridas. É quando você se perde de verdade que você cai pra valer. Tenha um coração forte. Calmente considere seus objetivos e o que me de suas habilidades. Porque todos somos limitados naquilo que podemos fazer. Então, quando cada um de nós faz o melhor possível... Mesmo quando estamos na beira do desespero, o caminho pra vitória vai se revelar e brilhar diante de você. É como se o mestre estivesse aqui, nessa sala. Ele sempre é quem falava melhor, não é? De todo modo, eu acho que você poderia estar interessado. Só tome conta disso, certo? Bem, é importante. Obrigado, Maturif. Muito obrigado, Maturif. O limite das suas habilidades, não é? Vamos voltar pra Papnica. Quero fazer o melhor possível. Uma coisa que beneficia o mundo... Um jeito de lutar que ainda precisa ser conquistado. Alguma coisa só eu posso fazer. Então, acho que agora sim acabou o capítulo. É porque até abriu mais coisa no templo, dando acesso ali. Pro capítulo 6. Finalmente, hein? Foi bem... Bem longo de longe. O maior de todos ali, o capítulo 5. Aí já poderia retomar ali, ó. Torneio de Artes Marciais de Homos. Mas isso aqui, a gente deixa pra fazer na sequência, nessa série. Que a gente pode jogar aí o 6.1. Limpa ali depois a missão paralela do 5 também, que tava faltando. E continua aqui, de onde a gente tava, né? Tá chegando já no nível 35 ali, pra poder botar mais memórias ali. Dano de Feitiço. Acho que vale a pena pro... Pro Pop aqui, ó. Isso. Pronto. Aí deixa essas memórias aí encaixadas. E pessoal, vou ficando por aqui de novo. Muito obrigado pela sua companhia. Valeu por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.